Hoje pessoal, eu quero relembrar com vocês uma das mais importantes séries Tokusaksos, que é o Black Kamen Rider, que foi produzido pela Toy Company em associação com a Shino Mori Productions. A série foi exibida aqui no Brasil, na sessão Super-Heroes, na saudosa Rede Manchete, em 1991, contando com 51 episódios, sendo o último nunca exibido no Brasil. A série conta a história de dois jovens, Isamu e Noboiko, que são sequestrados pela base secreta dos Gorgon, uma terrível organização que pretende dominar a Terra. A intenção dessa maléfica organização é apagar a memória dos dois e promover uma batalha entre eles. Isamu consegue fugir antes de sua memória ser afetada, mas tem em seu corpo a King Stone, Petra é responsável pela mutação, assim ele se transforma em Black Kamen Rider. Já seu irmão tem a memória apagada e dessa forma passou a caçar Black Kamen Rider por todos os lugares, sem nenhuma piedade. E Samu e Noboiko foram escolhidos porque nasceram no mesmo segundo, em que completavam o eclipse total do Sol. Deste modo, passam por uma operação mutante para adquirirem poderes e se transformarem-se em homens gafanhotos. Ou como é citado na série, em Imperadores Seculares. Com o sucesso da série, acabou gerando uma franquia com várias outras séries. Dois curtas, vários produtos e algumas adaptações americanas. Outra coisa que chama a atenção na franquia Black Kamen Rider são as motocicletas. Hurricane da série Kamen Rider V3, V Machine da série Kamen Rider Super 1, e vale destacar também as motos Black Hopper e Road Sector, que são praticamente personagens na série. Bom pessoal, esse vídeo foi feito a pedido do meu amigo inscrito do canal, Angelo Miguel. Espero que ele e todos vocês que acompanham o canal gostem do vídeo. Não esqueçam do like pessoal, pois deu muito trabalho para produzir esse vídeo. Agradeço a todos que assistiram até aqui, feliz ano novo para todos, um abraço e até o próximo vídeo.